Você vai ver agora o comentário de hoje de Rosenval Ferreira. Segundo minhas fontes, investigações do próprio governo Lula foram cruciais para uma saída rápida da ministra Erenice Guerra. Muito ligada a Dilma Rousseff e ao próprio Lula, a funcionária de alto escalão se atolou num emaranhado de acusações com desfechos imprevisíveis. Segundo avaliações do núcleo de campanha de Dilma, se Erenice ficasse no cargo, a imprensa dificilmente abandonaria o assunto. Mesmo com a saída e a inevitável carta jurando inocência, tudo indica que Erenice tem muito o que explicar. O Ministério Público Federal não pode simplesmente esquecer a gravidade do que foi divulgado. Resultado, se for eleita, Dilma já começa o governo colhendo uma safra de pepinos e abacaxis. E não pode afirmar que não sabia de nada. Pensando bem, pode. Já fizeram isso antes?